Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, se você já provou São Geraldo como prato típico do Nordeste, combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Agora Pode, começando agora. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Que, por sinal, está começando a colocar as asinhas de fora. Já são 15 mil inscritos no YouTube, 18 seguidores no Instagram. E a gente vai levando e nós estamos crescendo sempre apoiado em sua audiência. Então, se você ainda não compartilhou o nosso episódio, dos vários que a gente já tem, algum desses episódios com certeza tem a ver com alguém que você conhece, você já compartilha. E se você não segue a gente no Instagram, por exemplo, siga lá, arroba pode, agora pode. É foto, é cobertura, é bastidores, tem tudo lá no nosso perfil. TikTok também, vá lá, pode, agora pode. E estamos ainda presentes nos principais tocadores de áudio do país. E aí eu me refiro a quais, né? Ao Spotify, em áudio e vídeo. Estamos em vídeo, alta fidelidade, viu? Não tem negócio de... High Fidelity. Ah, High Fidelity. É High Fidelity. Estou falando para ti. Oxi. Temos ainda a opção do Deezer, do Amazon Music e também do Google Podcasts. Você pode ouvir em um desses pontos de contato. No YouTube, youtube.com barra arroba. Pode, agora pode. Você pode se inscrever. Ative também o sininho para ficar recebendo as notificações dos novos episódios. São dois episódios por semana agora, ok? Um episódio às terças, que é esse aqui, o resenha. E um episódio às quintas, que é com o convidado. E ainda tem o episódio da rádio, né, William Bonner? Tem o episódio da rádio. Exatamente, Renata. Toda sexta-feira, às seis da tarde, tem o episódio com o convidado da semana, que passou pelo YouTube, pelos tocadores de áudio. Você também pode ouvir na Rádio Beach Park. Você que mora em Fortaleza, em 102.7. Você que mora em qualquer outro lugar que não seja Fortaleza, você ouve em rádio.beatpark.com.br. Ah, mas eu pensei que fosse a rádio.beatpark.com.br. É, falou bem, pensou. Mas é rádio.beatpark.com.br. Porque esse domínio já estava comprado, né? É, isso aí é contigo, 2010. Já estava resolvido assim. Gustavo, é mais um episódio, amigão? É mais uma resenha que a gente traz para esta mesa. Porque esta mesa, além de receber petiscos e vários drinks, bebidas e... Drinks e bebidas? Não. Recebe principalmente o nosso sponsor, né? Ah, sim. Nosso sponsor made em Cariri, né? Exato. Aliás, Gustavo, se preparem. Iremos ao Cariri. Estive lá, meu amigo. Ah, é? Você esteve lá na... Estive lá no Cariri. Conheci a fábrica da São Geraldo. Ah, você foi lá na fábrica? Estive lá. Tiago, ele recebeu? Tiago me recebeu lá no Cariri. Estive lá. O amigo ganhou os kits? Ganhei os kits. Fui lá para fazer um trabalho off, né? Ah, fui fazer um trabalho off. Como é que você fala? Um over... Ah, um... Jabá. Não, não. Não, um trabalho off. Um toco, um por fora? Na verdade, eu fui a convite... Ah, não foi por fora? Não, fui a convite da Vila da Música. Fui lá ministrar três dias de workshop de DJ, porque eu sou DJ também. Lá em Juazeiro do Norte? Não, foi no Crato. No Crato. No Cratim de Açúcar. Certo, o amigo esteve no Crato. No Cratim de Açúcar, lá na Vila da Música. Ah, na Vila da Música? Convite aí da minha amiga Maria. Certo. Aí o amigo aproveitou que estava na área. Aí dei uma passadinha. Foi bater lá no... Lá em Juazeiro do Norte. Na fábrica da São Geraldo. Fui na fábrica de São Geraldo. Fui lá no Coisas do Sertão. Comi uma tradicional comida regional lá do Cariri. Rapaz, o amigo pediu o que lá? E de acompanhamento, São Geraldo gelado na garrafa. Delícia. Eu e meu amigo Tiago. Ah, é? Tiago Caldas. Tiago Caldas. Muito bom, cara. Um abração aí pro Tiago. Agradecer o pessoal da São Geraldo que me recebeu lá de forma bastante carinhosa. Certo. Era a época do Espocrato, cara. Espocrato bomba, viu? Meu irmão, Espocrato lá, compadre. É o Fortal do Cariri. Ó, se você está em alguma região do país e nunca ouviu falar da Espocrato, a Espocrato é um evento que acontece na região sul do estado do Ceará. Um dos maiores eventos do Norte e Nordeste. É verdade. Que saia do Brasil. É verdade. A estrutura é uma coisa fantástica, né, cara? É merda, cara. É o mês inteiro de show e de festa. É muito legal. Exposição agropecuária, não sei o que, gente pra lá, gente pra cá. Rapaz, basta dizer que pra conseguir o hotel, pra eu ficar lá, foi um Deus nos acorda. Ah, foi, amigo. Consegui um quarto. Ah, foi? Uma pensão lá, assim, nas últimas. Nas últimas, assim, porque não tem, não tem nada, cara. Não tem. Pra Localiza National, sabe a Localiza? Sim, a Localiza. Não vou fazer propaganda, não, mas... A Localiza National, cara, aluga carro pra dar com pau na época lá. Rapaz, é carro assim... Procurar um carro lá, aí não acha. Não acha, cara. Expocrata é muito... Se você não conhece a Expocrata, cara... E a São Geraldo participa da Expocrata. Participa, pô. E São Geraldo, Gustavo, é uma... É uma... Como é que eu posso dizer? Uma love brand. É uma love brand e... Super identificada com a cultura nordestina e também com os sabores do Nordeste, né? Sim. Cara, você provar um prato típico do Nordeste com uma São Geraldo, uma cajinha de São Geraldo, bem geladinha... Ô, rapaz... Tem aí pra nós? Tem, amigo. Quer? Eu quero. Tem abridor, produção? Cadê o nosso abridor, hein, cara? Nosso abridor... Quando você fala nosso, é aquele meu que eu trouxe? Não, é aquele bonitão lá. Cadê? É o chaveiro da casa do Luan. É, por favor, Luan, um copo também, porque São Geraldo pede. Sim. E aí, São Geraldo, São Geraldo, além de ser uma bebida, assim, quase que exclusiva, porque tem... Porque a base é o caju. Caju. Caju, que é um... Muito obrigado. Que a gente tem aqui no Nordeste, né, cara? Assim, numa escala que é diferente das outras regiões do país, né, cara? Então, a matéria-prima do São Geraldo é o caju. E, cara, vou te dizer, é um sabor, assim, incomparável. Você tem que tomar... Tchau. Aí, bem geladinho. Olha. Aí, o amigo só traz um copo, quer que eu tome aqui mesmo, é virando na garrafa, né? Certo. Um brinde ao São Geraldo, que patrocina aqui o Agora Pode, que está começando nesse exato momento, direto do Beach Park, que é onde a gente grava os episódios do Agora Pode. O Agora Pode fica aqui, tem o seu QG no Beach Park. Bom demais. Nós estamos ao lado da praia, por incrível que pareça, você está vindo de um estúdio aqui e tal, né? Você que está acompanhando aí pelo YouTube ou então pelo Spotify. A gente está no estúdio, mas está vizinho à praia. A praia é bem aí. Ó, bolinho de carne de sol, coisa mais tradicional aqui do Nordeste. É a cozinha do Beach Park, né? Olha aí. Com o São Geraldo, combina demais. Pô, tudo a ver. Em homenagem à cidade do amigo, nós temos também um pãozinho de queijo aqui. Ah, é bom demais. Obrigado aí ao Beach Park pelo apoio. Cara, e a propaganda da Volkswagen, da Kombi? Ah, esse é assunto antigo já. Antigo, né? Mas você polemizou, né? Ah, polemizou, né? Não foi a primeira, né? Polemizou que você fala em que sentido? Não, polemizou, porque trouxe a tom. Viu muita gente elogiando e muita gente criticando. Aquela discussão, né? Se pode ou não pode, se deve ou não deve. Eu confesso que eu não vi a propaganda ainda. Não acredito. Ah, se passaram, não sei quanto... Macho está com 45 dias contado no relógio que essa propaganda começou. Eu não vi a propaganda, cara. Não vi. Eu não vi a propaganda. Ela não passou por você em nenhum momento? Cara, não fui atingido. Tem que falar com o pessoal da Volkswagen, porque... Não, tem que falar... Eu não vi, eu não vi. Eu vi a repercussão. Você anda muito desconectado. Vi uns frames, mas eu não vi, cara. Não vi. Todo mundo compartilhou isso, Gustavo. Pai, mas eu não vi, cara. Ela toda. Não me interessei em ver. Sei lá, não sei. Deve ter passado pelo amor. Achei a Kombi muito bonita. A Kombi é linda. A Kombi é nova? A Kombi é linda, né, cara? A Kombi é linda. É elétrica, ela? Eu vou comprar uma Kombi. Ela é elétrica? Não sei. É elétrica? Pode ser a Carvão. Está bonita do mesmo jeito. É híbrida? É elétrica e gasolina? Ou elétrica e álcool? Elétrica e gasolina? Não, podia ser elétrica e álcool. Se você fosse engenheiro da Volkswagen, você ia botar híbrido como? Não, depende. É engenheiro no Brasil ou na Alemanha? Você é da Volkswagen e você tem vários mercados. Ah, vou lançar um carro híbrido no Brasil. Você ia botar movido a quê? Diga aí. Elétrico e álcool. É mais barato o álcool, né? É por isso? Mas é elétrica e gasolina. Vamos discutir isso, não. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a sua opinião como homem de marketing, que diz que fez marketing lá na Uniforme, entendeu? Não, não. Que se formou, se graduou num TCC brilhante, que comprou de alguém que eu não sei quem, entendeu? Não, o que você achou da propaganda? O que você acha dos limites éticos da publicidade da propaganda? Por favor. Ah, você quer começar com essa discussão, com esse debate? Não, não. Não, eu dou a minha opinião. Eu quero a sua opinião. A minha opinião. Na lata, na lata. Eu dou a quem doer. Tô aqui pensando em Volkswagen, quem é que vai achar ruim, não. É. Fala-se o que você achou. Aqui eu me coloco. Se coloque. Mas o que o amigo achou primeiro? Diga. Nem viu, né? Eu não vi a propaganda, então eu não posso nem dar opinião, cara. Certo. Até gostaria de opinar, mas não vi, eu não vi. Então eu não posso falar do que eu não vi, né? Certo. Mas já que o amigo viu, você não pode falar. Olha, cara, isso não é a primeira vez, né? Isso existe casos já na publicidade, né? De ressuscitar a gente morta, entendeu? Ah, isso não é novidade nenhuma. Rapaz, daqui pra frente o palco vai rolar. Tem show com gente morta, pô? Não tem show com gente morta? Ah, tem show? Não sei não. Tem, tem show com holograma, pô. Ah, com holograma? Tem não? Tem, porra. Tem não? Vocês não sabem não? Que diabo é isso? Geração é essa? Tem show com holograma, cara. Já vai ter entrevista com gente morta. Ah, vamos receber aqui o John Lennon. John, como é que você tá aí? Tem show com holograma, cara. Eu acho que é uma coisa meio fúnebre, né, cara? É uma coisa meio... Ah, dá, dá, dá. Vamos aqui pra Kombi? Vamos pra Kombi? Pode falar. Você fala que não pode patrocinar o programa. Não, mesmo que patrocine. Aqui a pauta é livre. É, né? O negócio da Kombi, eu vi ali, foi como eu recebi o conteúdo. Certo? Cada um recebe de um jeito, né? Do mesmo jeito que cada um oferece o que tem, cada um recebe como lhe convém. Pra mim, eu recebi como uma coisa singela, uma homenagem, uma referência, uma coisa emocional. Entendi. Porque o ser humano e a publicidade, a relação entre esses dois, tá no campo da emoção. Não é verdade? É, Oliveto. A máxima da publicidade é, vamos usar velho, criança e bicho. É o que faz o povo chorar, é a conexão com o humano. Ali, no caso, poxa, você que é impactado pela primeira vez quando vê, caso que não aconteceu com o amigo, que o amigo não viu. Você vê ali a Maria Rita, você acha que, ah, beleza, é um comercial com a Maria Rita. Ó, achei que era Elisa e Regina cantando, ó, corta pra Maria Rita cantando. Caramba, achei que era Elisa e era a Maria Rita. A voz parece mesmo, né? Mas quando aparece Elisa e Regina no carro do lado, aí, né? Aí vem o impacto. É onde entra a emoção. Você falou, 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 disse a Guadalhãzinha. Não falou nada. Eu sou o Dala dos que achou massa, achou legal, achou ok. Achou bacana. Eu achei bacana. Eu achei, porra, o que você quer falar de um comercial daqui? Não é novidade, né, cara? A partir do momento que não é novidade... Mas qual é a crítica? Eu nem peguei muito, assim, o tom da crítica. Não, o tom da crítica, pelo pouco que eu li, porque eu não li muito, era até onde vai, né? Os limites da ética publicitária pra se vender coisas, né? Rapaz, essa discussão é antiga, né, cara? Entendeu? Essa discussão não é de agora. Ah, peraí, o pessoal tá achando ruim que usaram a Elisa e a Regina pra vender a Kombi. Rapaz, inclusive eu ouvi entrevista com o filho da Elisa e a Regina, um dos filhos da Elisa e a Regina, e falou que, cara, permitiu vender os direitos, porque tem que permitir, a família tem que permitir. Claro, né, amigão? Ganhou uma grana boa pra caramba e pronto, acabou, entendeu? E é isso aí, por ele tudo bem. E a Maria Rita nem se fala que ela tava numa coisa, né? Sim. Então, rapaz, sinceramente, cara... O resultado, qual é o resultado? O resultado é tentar vender a Kombi, né, cara? Não sei se o pessoal vai comprar a Kombi, não, mas a publicidade ficou ousada, né? Não, mas é como aquilo bate nas pessoas, esse é o resultado. Alguém tá pensando na Kombi quando vê aquilo ali? Não tá. Não. A Kombi é um ciclo plano. É até, fica até assim, né? Uma coisa arriscada, você se fixa tanto na propaganda, esquece qual é o carro que ela tá dirigindo e aí acaba que não serve pra nada a propaganda, né? Não, não é que não sirva pra nada. Fica, fica, fica ali, guardado em algum lugar. Será que o pessoal se lembra que é da Kombi? Qual é o amigo do Infermark, se não me falta isso. É, não sei, eu sei que a Kombi, eu sei que a Kombi é muito bonita, eu fiquei com vontade de comprar uma Kombi. Ah, Kombi é, Kombi é massa. Tem a doida de escrever do lado agora, pode. Aí sai a gente da praia. Não sei o quê. Vamos lá, né? Vamos ver o futuro. Gustavo, começou a resenha aqui e o amigo não fez a abertura devido e eu vou cobrar. O amigo tem que fazer a abertura. De quê? A gente combinou. A gente faz quatro reais por semana aqui. Se o amigo não fizer as coisas combinadas, tem que ter uma frase motivacional. Ah, mas não, mas tem uma frase aqui. Tem uma frase aqui. Quer a frase? É em inglês. Em inglês? Ou isso que é em português e depois em inglês? Tem que ser em inglês. Então vamos lá. É motivacional? É. A gente precisa motivacionar as pessoas. Mas inglês, você quer inglês americano, inglês british? Não, não. Eu quero um inglês... Que é possível. O inglês possível. O possible. Possible English. A expectativa em relação a isso é grande. It doesn't matter how much you know about the something. Certo. What matters and how much the other can understand you. Como é que é a última parte aí? What matters and how much the other can understand you. Certo. Entendeu? Não, entendi pouco a pronúncia. Não, vou falar agora pausado. It doesn't matter how much you know about something. Isso é pausado? Para mim está em um e meio aí a velocidade. What matters and how much the other can understand you. Traduzindo. Traduzindo. Não importa o quanto você sabe sobre algo. O que importa é o quanto o outro consegue te entender. Olha aí. Propaganda na Kombi. Está vendo? É, está dentro do que a gente está falando. É isso aí. Não é não? Quanto é a Kombi, hein, cara? Não sei. Quanto é a Kombi, cara? É mais de 100 pau, será? É mais de 100 pau. Está doido. É mais de 100 pau. Kombi de primeira linha, né, cara? Kombi... Dá pena pegar aquela bichinha ali e tacar caixa de tomate atrás. Não, mas acho que aquela Kombi não é para isso não, cara. É, para quê? É... Não sei. Não sei. É para vender banana, pamonha, digamos. Vou falar em Kombi. Eu gosto bastante da Kombi antiga, né? Olha, pamonha de pedaço e caba. É para passar assim na rua. Não, ninguém vai comprar aquilo para... É bom de marcar, fazer... Não tem mais volante, né, cara? Carro volante. Tem, né? Passa nos bairros. Tem? Tem, tem. Tem mesmo? Tem lá na... Autopeças, caçula. Tudo em autopeças para motos, carros. Estofados em geral. Tem lá na City2K, de vez em quando passa. Ah, é? Passa. Passa? Passa. Na Cidade 2000? Passa. Passa Cidade 2000 é muito bom, né, cara? É bom demais, lá. É como se fosse um, sei lá, um antigo vilarejo do... É, é uma cidade dentro da cidade, né? É verdade. O pessoal ali quer fazer um outro podcast? O que quer? Na Parquelandia? Olha o carrinho de pão barato. Olha o carrinho de pão barato. Não, na Parquelandia. Parquelandia é um bairro de Fortaleza, que segundo nos informa ali a nossa equipe, tinha um carro que vendia pão barato. Olha o carrinho de pão barato. O que nos leva para aquele projeto Pão de Cast, onde a gente vai conseguir o patrocínio uma panificadora para fazer um conteúdo relacionado ao segmento, né? Alexandre, vamos embora, vamos, acho que o almoço não te fez bem, não. Qual é a primeira... Qual é a primeira... Primeira pauta? Primeira pauta que o amigo traz. Olha, Alexandre, um zelador da Universidade Particular de Pesquisas, Rensseler Polytechnic Institute, no estado norte-americano de Nova York, desligou um freezer após ouvir vários alarmes irritantes e arruinou mais de 20 anos de pesquisa científica. Não, macho. Essa é a famosa cagada, né? O ano popular. O colaborador era contratado da empresa de limpeza Daglit Leak Cleaning System Incorporation. Eita. E trabalhou na instituição em 2020. A universidade está processando a empresa responsável pelo funcionário e pede mais de um milhão de dólares em danos e honorários advocatícios. Pela cagada aí, do zelador. De acordo com a ação movida na Suprema Corte do Condado de Rensseler, o freezer continha culturas e amostras de células nas quais uma pequena variação de temperatura de 3 graus causaria danos catastróficos. E de fato causou, porque desligou, né? A universidade não acredita que o zelador seja culpado, e sim a empresa responsável que não disponibilizou um treinamento adequado. Aí! É verdade, inclusive, cara... Rapaz, pra mim é o seguinte, o que adianta o laboratório processar o zelador? O cara não tem um cipó pra dar num gato. É, o bichinho. Aí o que os laboratórios pensaram? Vamos na empresa. A empresa é responsável pelo cara, e é ela que tem condições de responder legalmente. Inclusive, essa história me lembra uma história de um faxineiro, né? Um cleaner. Um cleaner. Um quê? Um cleaner, um faxineiro. Um cleaner, certo. Que tava limpando o museu, e limpou, cara, umas cinzas, um pó que tava do lado, assim, que na verdade era a obra de arte do cara, entendeu? O cara limpou a obra de arte. Aí no dia seguinte, na exposição, cadê a obra de arte do cara? Tava no lixo, entendeu? Porque o cara... Vai ser genial, né, bicho? Não sei se o artista pensou que poderia haver isso, mas você acredita, o cara fez a obra de arte dele, era um punhado de pó, entendeu? Não sei que tipo de pó que era. Aí o cara foi lá, pobre do lado, não sabia que aquilo era uma obra de arte, limpou, no dia seguinte, cadê a obra de arte, né? Babau! E aquela senhora que quis fazer a restauração da TV Quadro... Ah, que lá é muito bom, bicho. É, que lá é muito bom, velho. Aí eu te pergunto, qual o limite da proatividade? Essa é a pergunta. Porra, tá aí. Todo mundo fica perguntando, qual o limite do humor, qual o limite da ética, não sei o quê. E quando você pega o distraído esforçado, né? Por isso é que eu não sou... Você faz o quê? Por isso que eu não sou proativo, entendeu? Com a moça. Por isso, pelo contrário, eu protelo as coisas. Quanto mais eu puder protelar, melhor ainda. É, mas tem que ter um limite pra proatividade, não pode ser assim. Eu acho que é não ter proatividade. Não ter a proatividade. Mas quando você não avisa, ah, não, deixa comigo que eu vou resolver isso aqui, acontece isso, o cara não tá ali, num momento, não, ah, tá fazendo muito barulho, deve tá com algum problema esse freezer aqui, eu vou desligar. Aí o cara vai e desliga. Vascou, né? Matou, 20 anos de pesquisa ele que tava no freezer. Ai, ai. Hã? É, verdade. Mas também eu acho que esses freezers de laboratório muito mal sinalizados, né, cara? Pega uns freezers, parece aqueles freezers da Brahma, ninguém avisa nada o que tem ali dentro, o que não tem, né? É pra ter um negócio mais assim, uns avisosão, né? Não encoste, não chegue perto, não abra, né? Principalmente no caso da Brahma. Não desligue, zeladores, atenção, né? Qualquer clima não tem nada. É, é verdade, cara. Vamos pra próxima, né? Pode ir. Pode ir. Olha, Alexandre Lima, essa aqui, essa aqui eu gostei dessa pauta, viu? Pauta bastante emotiva. Marcar os nossos amigos aí aqui no Animale. Uma pesquisa comprovou que a companhia dos pets é mais importante do que imaginamos. Certo. Peça atenção, Bulldog. Segundo dados da Human Animal Bond Research Institute, os animais de fato ajudam as pessoas que lutam contra depressão e ansiedade, viu? Certo. A pesquisa foi feita com duas mil pessoas com pets. Com pets? É, não é com garrafa pet, não, é com pet. É com animais, né? Certo. Desse total, 74% relataram uma melhora na saúde mental em decorrência da relação com o animal de estimação. Ok. E 75% relatam melhora na saúde mental de um amigo ou familiar devido à presença de um pet. Ah, ok. Não é garrafa pet de cachaça, não. E nem é o pet covid. Não, não, exatamente. Tá. Procurado por nossa reportagem e também pelo site Só Notícia Boa, tá sempre com a gente ali. Só vocês dois aí. O médico veterinário especialista em clínicas de pequenos animais Alex Gonçalves disse que, não, ele explicou por que que esses, os animais podem trazer mais bem-estar e melhoria de saúde mental para nossas vidas. Os animais, certo? Gato, cachorro, cavalo, acionam neurorreceptores que liberam substâncias químicas que atuam diretamente no cérebro, retardando o declínio cognitivo, além de proporcionar a sensação de bem-estar e relaxamento. Certo. Também melhora o humor devido à produção de hormônios nos humanos, como a serotonina. Mas tudo é a serotonina, né? Serotonina tá em todas, né? É, né? Serotonina. Cadê? Serotonina. Tá ali. Tem que ativar, né? Serotonina. Tá ali. Serotonina. Atividade física também. É, serotonina é tudo, cara. Certo. Aí um amigo trocou atividade física pelo pet. Não, 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 não. Segundo o doutor Alex, não existe necessariamente uma espécie animal que vai estimular o cérebro, embora os mais prevalentes na serapia sejam o cachorro, o gato e o cavalo. Certo. Certo? Estes estímulos acontecem através do toque físico direto no corpo do animal. Entendeu? Aí você faz lá um carinho. Certo. Vê lá, te lambe, né? É, exatamente. Ele falou também, cara, a influência dos animais no tratamento psicológico. O cara não tá bem da cachorra, a pessoa não tá bem, não tá batendo bem. Aí já. Ele incentiva a redução dos níveis de cortisol, que é o hormônio que também ajuda o organismo a controlar o estresse e, consequentemente, melhora os níveis de ansiedade, proporciona a sensação de acolhimento, afeto e atenção. Tá vendo? Não, cara, isso aqui é sabido. Quem tem pet tem uma melhor vida, entendeu? O carinho, o amor, né? O cachorro fica ali te olhando, né? Você parece com uma televisão pra ele, né? Fica te olhando lá com aquela cara, esperando carinho, aí dá carinho, aí te lambe, te abraça, né? Dependendo do cachorro, né, também. Gato também, né, cara? O povo acha que o gato é frio, mas não, não. Não, o gato não. Luan tem gato, não tem Luan? Quatro gatos. Os quatro nem devem olhar pra ele. Não, o gato é amoroso, cara. Dizem que gato, o gato limpa a energia do local. Não, você lembra da massa sensitiva? Aliás, massa sensitiva tá bombando, viu? Nosso episódio da massa sensitiva. Ela disse que os gatos sentem os difuntos. Ah, é? E os cachorros veem, é isso, não? Ela falou no podcast, vocês não ouviram, não? É, o gato, o cachorro, não. O amigo tá precisando ver o podcast. O gato vê o espírito e o cachorro sente, uma coisa assim. Não, eu acho que o cachorro vê. É, o cachorro vê e o gato sente. Certo. Não é tanto que diz que pra limpar, né, e tal, o ambiente, né, soltar um gato, não tem uma coisa assim? Ah, solta o gato no meio da casa e ele que se vê, né? Não, não tem uma coisa assim, não? Não sei, mano. Não, eu sei que é o seguinte, cara, eu sei que gato e cachorro têm alguma coisa relacionada ao médium único, né, ao paranormal, né? Só eles dois, não tem outro bicho não, os caras, criar um periquito. Não, cara, eu acho que é o gato e o cachorro. Aliás, de serem, além de serem seres da sétima dimensão, você lembra ela falando? Ah, é da sétima dimensão? É da sétima dimensão. Onde é que eu tava nessa gravação aí? Eu não lembro disso, não. Eu fui no banheiro. Não, ela falou, porque eles são seres de alma pura, não tem carma, então quando eles morrem eles vão logo pra sétima dimensão, eles estão muito além da gente, cara, eles são muito mais evoluídos. Não seria a quinta dimensão, não? Não, sétima, eles já são... Já passaram da quinta, já. Segundo a massa sensitiva, né? Ela falou que eles são animais que já vão direto... Ah, o amigo não acredita, tá dizendo que... Não, ela tá dizendo... Eu tô dizendo que ela falou. Cara, eles são muito mais desenvolvidos que a gente espiritualmente, tanto que eles vão logo pra sétima, a gente tá purgando aqui na terceira, na quarta. Não, a gente tá na terceira. Entendeu? Sim, mas a gente tá só. A gente tá aqui que o amigo vai pra quarta, tem a dizer... Aí não dá pra voltar aqui umas quatro vezes. Principalmente com esse peso. Cara, mas é isso, assim, eu acredito, eu tenho cachorro e eu acredito nisso, assim, eu acho que eles... Ah, o cachorro lhe faz bem. Faz bem, eu não sei se eu faço bem a ele, mas eu faço bem, eu faço bem. E o trabalho que um cachorro dá, Gustavo? Diga pra nossa audiência, pra alguém que está agora pensando em adotar um pet e tá... Ah, será que é um cachorro? Será que é um gato? Qual é o custo de ter um cachorro em casa e o trabalho que dá? Diga aí. Cara, o custo vai depender, né? Cocôzinho dele, quem é que limpa? Eu. Xixizinho dele, quem é que limpa? Eu. Quem é que compra a ração dele? Aí é dividido, né? Aí é dividido. E aí a ração tem que ser uma boa ração, né? Não vai dar uma ração porcaria pro cachorro e pro gato, né? Não é igual a gente que vai ali, como o cachorro quente reia ali na... Sabe, na... Ah, mas você sabe que existe hoje uma corrente... Existe uma corrente? Que defende que o animal precisa se alimentar de comida. Ah, de comida, sim. Inclusive, me parece, eu não sou dono de animal, não se diz dono, né? Como é que diz? Não sei. Tutor. Tutor? É, tutor, né? Eu não sou pai de pet, então não dá pra eu ficar dizendo. Mas o que eu vi, o que eu li, é que algumas fábricas já estão fazendo a comida própria pro animal. Mas é comida mesmo. Um arrozinho, um feijão. É mesmo, dog show. Exatamente. Cara, eu não sei, eu sei que assim, eu cresci com um monte de cachorro, não na minha casa. Ah, você cresceu com um monte de cachorro? Não, eu digo assim. Adotado por ele? Não, não, cara. O meu avô... Era uma matilha. Não, o meu avô... Nas minhas férias escolares, né? Quando eu ia lá pro interior de Minas... Ah, antes do dog. É. O meu avô tinha um monte de cachorro. Cachorro fila, pé duro, né? Mixed race, né? Sim, os giralatas, né? E aí ele, muito bem-humorado, ele batizava o nome dos cachorros com nomes de políticas, né? Não sei se eu posso dizer aqui o nome deles, não sei se o Campos já tá... Não, o Campos tá diferente. Mas eram políticos da época, né? Anos 80, então tinha o Figueiredo, tinha o Maluf, né? Aqueles carros que eram os políticos da época, né? Tinha o Sarney, entendeu? E eles comiam comida de gente, o que sobrava. A comida da mesa, né? A comida da mesa, o que sobrava jogava pra eles. Agora, era cachorro de fazenda, né? Esse cachorro que passa o dia, sabe? Rodando por aqui, por ali, aquele cheiro de cocô, né? Porque é cocô de vaca, né? E tal, com as coisas, né? Sabe aqueles cachorros... Sei demais. Sujo e tal. Aquele clima do interior... É, fazenda, né? Fazenda, cachorro meio sujo, né? A gente abraçava o cachorro. Ixi, o Miserado tava lá banho uma vez por isso. É, então assim... Agora, esses cachorros de apartamento, a gente dá ração, né? Dá ração. Dá ração. Agora, eu não sei, eu, cara. Eu daria comida, mas também fica caro, né? Pegar a sua comida e... Como é que fica a janta, né? Enfim, cara, eu não sei, mas eu sei que, cara, cachorro e gato... Faz bem, né? Faz bem, principalmente pra criança também, pras crianças. As crianças crescerem vendo um outro tipo de ser, né? Que não é o ser humano, né? Ela entender que existem outros tipos de seres vivos na Terra, né? Olha, que interessante isso. Não é interessante, cara? Nossa, é demais. Né? Porque você imagina uma criança, cara, vendo um animal que não é aquela... Não é a cara da mãe e do pai e fala, nossa, mas é uma coisa parecida, né? É, um negócio assim, né? Quer dizer, é parecida assim, né? Que não é? Deve ser uma na cabeça dela, na cabecinha dela. Nossa, que coisa... Que ser humano diferente, né? E criança é um bicho infantil, né? É. Pra ele, ele vai se adaptando, né? Inclusive, você sabe que na Índia, na Índia, os golfinhos são considerados humanos, não humanos, né? Ah, é? Como é isso? Como é que é um humano não humano? Não, eles devem ser respeitados, como os seres humanos são respeitados, com todo o respeito. Só que eles não são humanos, são seres humanos não humanos. Tem tudo? Não, não. Não, não, não. Aí você respeita como? Ah, agora tá quente, viu, galera, aqui? Primeiro, o golfinho tá no mar. Então, mas são seres inteligentíssimos, né, cara? São seres inteligentíssimos. Mas já custou? O que eu quero dizer é que o golfinho não convive com o ser humano. Convive se a gente for lá, né? É, porque vim aqui, eles não vão vir. Mas a Índia, assim, são poucos os animais que a galera não pode triscar na Índia, né? É porque também tem a coisa das entidades, né? As entidades? É, na Índia, né? Tipo o quê? As associações? Não, não. Mas as entidades? As divindades, né, do hinduísmo são metade homem, metade bicho. Ah, sim. Então não tem Ganesha, tem o macaco, o elefante, né? Tem toda razão. Láctima? Láctima? Láctima é qual? É. Enfim, cara, é isso. Certo. Sou especialista em hinduísmo também, né? Certo. Vamos pra frente, porque olha a polêmica, viu? O que que é? O que que tem de polêmica? Agora é polêmica, menina. Agora é polêmica. Olha o corte. Olha o corte. Agora é corte. É pra dar corte agora. E você não vai gostar nada dessa notícia. Por quê? O IBGE divulgou uma nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas no Brasil. Não há grandes mudanças no ranking há alguns anos, mas alguns times como Fortaleza ganhou torcedores e subiu no ranking do IBGE, se estabelecendo como a maior torcida do estado, superando a do Ceará e também a do Flamengo, que tem uma grande torcida no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Peraí, então o Flamengo tem uma torcida grande no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, isso aí a gente já sabia, né? Perde no Sudeste? Ele perde no Sudeste. Quem perde no Sudeste? O Flamengo. Mas perde pra quem, velho, no Sudeste? Pro Corinthians. Ah, é? É. Ah, mas porque São Paulo é maior, né? É. Mas vamos à polêmica. E olha o corte. Polemize. Eu vou falar... Quer que eu fale de trás pra frente ou de frente pra trás? Não, eu quero que você fale... Do primeiro pro último? Do primeiro pro último. Primeiro. Primeiro. É que dados do IBGE, viu? IBGE pesquisou isso quando? Agora, isso é agora. Agora de manhã? O IBGE não saiu o censo agora? Isso tá no censo. Ah, tá no censo? Foi feito em 2022, né? 2022. Esse é agora que saiu. Tá, estamos em 2023, ok. Sim, mas os dados são de 2022. Os dados são de 2022. Aliás, eu dei entrevista pro IBGE. E qual foi isso? Nesse censo agora eu dei. O censo de 2022? Ano passado, eu dei. Ligaram pra tua casa? Não, eles foram lá. Eu tava lá fora e eu dei. Finalmente eu fui recenseado. Peraí, o cara foi lá na tua casa? Foi lá em casa, tocou no interfone e eu tava... Ah, tá, foi lá em casa também. Aí foi? É. Perguntou quantos banheiros tinha, quantos lá? É, é, é. E tem quantos não sei o que aí? Vamos lá. Flamengo. 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 45,28 milhões. 45 milhões de torcedores. Corinthians. Hum. 32,20. 32 milhões. São Paulo. 17,03. 17,03. 17,03. 17,03. Palmeiras. Palmeiras. 15,37. Pega no pé do São Paulo. Vasco. Vasco. 8,72. 8,72. Quase 9, quase 9 milhões. Grêmio. Grêmio. 6,64. 64. 64. Certo. Cruzeiro. Cruzeiro. Maior de Belo Horizonte. 6,44. 6,5 milhões. Internacional. De Porto Alegre. 4,57. Certo. Santos. Santos. 4,57 também. Patato com o Inter. Certo. Atlético Mineiro. Rapaz, não acredito que o Flamengo se perdeu pro Atlântico. 4,36. Certo. Bahia. Bahia. 3,53. Certo. Botafogo. Botafogo, Botafogo. 2,70. Campeão só em 19... Fortaleza, 2,70. 2,70. Ou seja, tá empatado com o Botafogo. Ó. Esporte. Esporte Recife. 2,49. Certo. Numa honrosa décima quinta posição fluminense. 2,28. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. A Yong Flu treme agora. Peraí, peraí. Pega mais um São Geraldo pra mim. É, peraí, peraí, peraí. Não. Vamos aqui. População do Rio de Janeiro. Pesquisa aí pra mim, por favor. População Rio de Janeiro. População do Rio de Janeiro. Que eu tô sem acesso aqui, Márcio. Ah, um amigo tá sem internet. Não, eu tô aqui no pad aqui, mas não posso sair do pad. População do Rio de Janeiro. Do Estado, do Estado, por favor. Do Estado. Ah, tá demorando demais. Peraí. Por que que é importante saber o tamanho da população do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Population. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. População. Rio de Janeiro, Estado ou Rio de Janeiro, Cidade? Rio de Janeiro, Estado. Tá sem internet, tá? 16 milhões. 16 milhões. 16 milhões. 16 milhões? Tem certeza, galera? E o Rio, 6 milhões e 211. Só o Rio. Tá. 16 milhões, certo? São quatro times lá, né? São quatro times. Quer dividir irmãmente? Não dá. O Flamengo tem uma torcida maior. Tirando o Mequinha. Glorioso o Mequinha. Não, você não deixou nem terminar aqui, mas também. Não, não precisa terminar, não. Não, tem que falar do Ceará, né? Não, você vai chegar lá. Mas calma, eu quero só fazer essa conta. Certo. Então, você tem quatro times no Rio de Janeiro pra dividir por 16 milhões. 25% pra cada não dá porque o Flamengo tem uma torcida maior. Vamos colocar 35% pro Flamengo. Hã? 35% de 16 milhões. Ah, peraí. Deixa eu fazer que eu sou da área comercial. 35% de 16 milhões. A gente tá dizendo, então, que 5 milhões e 600 mil dos 16 são flamenguistas. Flamenguistas. Então, 16 milhões menos 5 milhões e 600. Então, a gente tem aí 10 milhões e 400 mil pra dividir, certo? Se eu dividisse irmãmente por três, cada clube ficaria com 3 milhões e 400 mil, certo? Exatamente, ou seja... Quanto tem o Fluminense? 2,70. Tá errado. Não, 2,28. Pior ainda. Já disse o que queria dizer. É isso? Era isso? É. Como é uma amostra? Não é uma amostra? É uma amostra. Ou o IBGE sai em toda casa? Não. É uma amostra. É uma probabilidade matemática, né? Sim, totalmente. É uma coisa matemática, Oswaldo Souza, né? Sim, totalmente. Cara, realmente. Sem clubismo aqui, falando de forma pragmática, acho pouco. Porque realmente, nessa conta aí, acho que o Fluminense tinha que ter mais gente. Acho que é uma torcida... Acho que tá pouco. Fluminense perder do esporte, por exemplo, pelo número de habitantes do Rio de Janeiro, estado. É. E aí, considere o seguinte também, Crack Neto. Pernambuco tem três times, hein? Tem três times. Não é? Não é? Quando a gente... Ah, Fortaleza também tem três times. Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Mas Ferri não tem torcida, né? Você que está dizendo. Jardão, eu sinto muito, cara. Mas Ferri não tem torcida, né, cara? Torcida do Ferroviário é pequena. Não, tem. Ela pode ser... Tem mais gente trabalhando no Beach Park do que a torcida do Ferroviário, né, cara? Ah, e o amigo exorbitou. Não, eu adoro o Ferroviário, pô. Eu sou fã do Ferroviário. Certo. Love Ferrão. Cara, não, eu acho realmente... Faz sentido, Dunga. Eu acho pouco, cara. Fortaleza 2,70. Qual o tamanho da cidade de Fortaleza? É o seguinte também. Tem que ver o seguinte aqui também, Marcelo. O Fortaleza divide torcida com o Ceará. O Ceará tem 1,66. E divide com o Flamengo, né? Não dá pra mentir aqui, dizendo que o Flamengo não tem torcida aqui, né? Não tem torcida aqui, mas eu acho que aí o cara torce pra um time daqui e pro Flamengo. É, não sei o que é que o cara... Então, assim, tem uma interseção de flamenguistas entre torcedores do Fortaleza e do Ceará. Só pra continuar aqui. E do Ferroviário. Detalhe aqui... Não. E olha aqui uma coisa. Prossega lá, Neto. Não. E olha aqui, ó... Eita, agora bateu. Esqueci o outro. Eu ia citar uma pessoa, mas... Agora bateu. Não, presta atenção aqui, Rizek. Depois do Fluminense, com 2,28. Míseros, 2,28. Vem o Paysandu. Curuzão? Papão da Curuzu. Curuzu. O Paysandu, Belém do Pará, com 1,86. Superando o Ceará, que tá com 1,66. Aí vem Vitória, 1,45. Seleção Brasileira, 1,45. E Santa Cruz, o Santinha, com 1,24. O Náutico nem tá aqui nessa história. Ou seja... O Náutico não tá aí. O Paysandu tem torcida maior do que o Ceará? Acho bem difícil, né? Lembrando que o Pará também tem dois times, né? Tem dois times, né? Mas tem uma forte influência do Flamengo, né? Aí é que tá, cara. Eu acho que quando sai do Rio, qualquer torcedor do Flamengo divide a torcida com outro clube, cara. Não torce só pro Flamengo. Cara, o Flamengo não apita no Sul, né? No Sul não tem Flamengo. O Inter não é Grêmio, né? É. No Sul não tem negócio de Flamengo, né? No Sul que você fala é onde? No Sul é o Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Região Sul. Ou é Inter ou é Grêmio. Não, Rio Grande do Sul, né? É, Rio Grande do Sul, porra. Rio Grande do Sul. E lá em Minas, como é que é? Também não tem negócio de Flamengo, né? Não, em Minas é o seguinte. Vamos lá. Aqui eu falo mesmo. Minas é o seguinte. A capital é uma coisa. Interior é outra. Ah, é? Ah, é porque também tem sim. A Juiz de Fora tem muito oselo do Flamengo. Então, assim, a capital e a região metropolitana de BH é uma coisa. O interior, eu acho que tem influência do Flamengo. Mas tem também influência dos times de São Paulo, ali na parte do sul do estado de Minas. Entendeu? Ali no nariz de Minas. Sabe o nariz de Minas? Eu sei, eu sei. O Berá, o Berlândia. Tem influência de São Paulo. Aí você vai pro norte, que é ali no Jequitinhonha. Tem influência da Bahia. Então, assim, Minas é um caladescópio, né? É um caldeirão do país, né? Então, assim, não sei. Eu acho que o Santos tem menos torcida que o Atlético. Ah, você acha que o Santos tem... É, o Santos tá 4,57 e o Atlético 4,36. Tá colado, cara. Mas o Santos não ganha nada, não tem pão. Você acha que uma década de Pelé no Santos, destruindo no planeta Terra, não foi suficiente pra três anos de Reinaldo no Atlético Mineiro, é isso? Agora, esse negócio de torcida sempre dá briga, né? Essa coisa de ranking, né? Não, dá debate. Dá, é, dá debate. Gera debate. Gera debate. Agora, eu concordo com você, cara. Eu concordo com você. Eu vou ser solidário ao seu raciocínio, cara. Acho pouco pro Fluminense, 2,28. Acho que ele não fica atrás do esporte, não fica atrás do Fortaleza, não fica atrás do Botafogo. Pô, o Botafogo não ganha nada também. É um tempão, cara. Você não bota fogo. Cara, mas isso também não mede o tamanho da torcida, não. Obviamente que com o passar do tempo, sem ganhar nada... Ah, não. O Ibope não mede o... Não, eu tô querendo dizer assim... Não é. O Ibope fez uma pesquisa pra medir o tamanho da torcida, mas isso não mede o tamanho da torcida. Não, o que eu quero dizer é que não ganhar títulos, não interfere exatamente. Não, mas você... Ganhar interfere, mas não ganhar não interfere tanto. Não, mas você vai ficando, né, cara? São Paulo tem essa torcida toda aí, velho, porque passou 5 anos ganhando tudo. É, o São Paulo também não ganha nada. Lá em, sei lá quanto, 90 e pouco. O São Paulo está perdendo a torcida, né? O Palmeiras está encostando no São Paulo. O Palmeiras vai passar o São Paulo. Já, já. É porque o Palmeiras está surfando essa onda. O Palmeiras está surfando. Todo ano está na final da Libertadores. 15,37. Daqui a pouco ele bate aqui o São Paulo, né, cara? Ah, andou, por exemplo, o Bahia. Enfim, bicho. Os números estão aí. E aí cada um puxa pro seu, entendeu? Agora, sendo bem real. Agora, tá. Agora vamos na contramão da polêmica. E aí eu te pergunto. O Flamengo tem estudo de torcida? Quarenta e tantos milhões? Cara, os flamenguistas vão dizer que sim, né? Eu não posso ser aqui hipócrita e cínico de não... Eu vejo realmente... Eu reconheço que o Flamengo tem a torcida. Claro que o Flamengo... Mas bate quarenta milhões? Cara, não sei. Não sei. O Corinthians está tão longe assim do Flamengo? Está falando de gol de dez milhões aí. É, Corinthians... Cara, aqui em Fortaleza... Não, você que é um homem de rádio, você sabe de onde vem essa torcida dos times do Rio e São Paulo no Norte e Nordeste, né? E no Centro-Oeste. Você sabe de onde vem isso, né? De onde é que vem a torcida? É. Como assim? Cara... O amigo quer me complicar em que assunto. Não, um pouco de história, né, cara? É porque... Ah, sim. Você é um homem de rádio. Isso tem a ver com a história do rádio, pô. Por favor, disserte sobre o assunto. Tem a ver com estratégia também, né? A história não é uma mera casualidade, né? As coisas são planejadas, né? Então, Gilberto Freire, explique por que tem essa torcida até hoje. Olha, Gustavo, veja bem. Nos anos setenta... Ou antes, até, né? É, aí não saberia dizer, né? Mas, no fim dos anos setenta, primeira metade dos anos oitenta, era uma outra realidade o país, né? Em termos de transmissão esportiva, não é verdade? É, exatamente. Então, os jogos que eram transmitidos naquele momento eram jogos, basicamente, dos times cariocas, né? Porque a Globo... E São Paulo também, né? É, São Paulo menos, né? Mais do Rio, né? É, mais jogos do Rio e mais jogos do Flamengo. Então, assim, se passava muito o jogo do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tinha, em primeiro plano, um ótimo time, realmente. Aquele time que tinha o Zico, o Adilho, um timaço, um timaço. Então, aquele time tinha ali uma fase em que encantava, o time jogava muito, o Zico era uma estrela. Então, naturalmente, a Globo passava a transmitir mais jogos do Flamengo, né? Que era o que dava mais audiência, porque todo mundo queria ver o Flamengo jogar bonito, né? E essa construção, você imagina, né? É, foi isso. Ao longo aí de alguns anos, você ter uma quantidade de transmissão, por mais que o futebol daqui, de qualquer outro estado, fosse rico, e tivesse torcedor local para os times locais, o futebol que se via na televisão era outro. Era o futebol do Flamengo, Corinthians, na Rádio Nacional, nas Rádios também, Rádio Nacional, Rádio, a própria Rádio Globo. Marim que Veiga, né? Marim que o quê? Marim que Veiga, no Rio. Marim que Veiga. Rádio Globo, Rádio Jornal do Brasil, enfim, as rádios do Rio transmitiam, né? Através de ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais. Os jogos, rincões, por isso que essa construção, entendeu, cara? As pessoas não sabem isso, cara, são ignorantes com relação a isso. Mas agora, ó, vou te dizer um negócio. Só pega um sol gelado pra mim, cara, que eu tô com a boca seca aqui. Vou pegar. O futebol de 10 anos pra cá, no Nordeste e no Norte, mudou pra caramba. Mudou muito, mudou muito. Mas no Nordeste, né? Não, outro dia eu tava vendo transmissão aqui de dois times locais aqui, né? Como que é uma pitula? Não, quero garrafa, meu. Eu gosto da garrafa, que é roots. Eu tava vendo a transmissão aqui de dois times locais aqui do Ceará, cara, pelas imagens da federação, né? Federação Cearense. Ah, é? É, não sei. Eu sei. A federação mesmo que transmite, né? Os jogos. Ah, sim. Tava vendo um clássico aqui do... Inclusive do Ferroviário. Mas, ó, o futebol do Nordeste, ele mudou muito. Ah, mudou muito. Mudou pra melhor, né? Não, porra... Não, você pode mudar pra pior, né? É, pode, mas não foi o caso. O futebol do Nordeste mudou pra melhor. E em vários aspectos, em vários sentidos, inclusive o econômico, mas sobretudo em gestão. Ah, total. Cara, você vê o nível, por exemplo, de contratações do futebol nordestino de hoje pro futebol nordestino de oito anos atrás, é outra coisa, cara. É outra coisa. E a segurança que os clubes conseguem dar pros atletas hoje, de que, ó, vem pra cá, tá aqui, salário não fura, não atrase, não tem enrolada, não tem não sei o quê. Quanto é que é? Pimba, tá aqui. Né? Fortaleza, sabe quantos anos na Série A? Fortaleza? Tem cotas de transmissão, tem... Assim, hoje, cara, a gestão dos clubes do Nordeste... É, não, principalmente aqui, né? E, principalmente aqui, quando a gente fala de Fortaleza e de Ceará, né? Não que os clubes do Pernambuco, de Alagoas e tal, não tenham... É, na verdade, o Pernambuco tá meio mal, né? Faz um tempo, né? Mas é fase, né, cara? É fase. Aí você piscou o olho e os caras estão aí de novo, né? É, é verdade. Mas, Gustavo, e aí? Agora a gente tem o inglês, Timothy Southner. Só pra saber, essa nota aí qual é? Agora é a quarta. É a quarta? O inglês, Timothy Southner, morreu após tentar beber todos os drinks do cardápio do resort Royal Decameron Club Caribbean, em St. Anne, Jamaica. Morreu? Morreu. Bateu as botas. Dead. He's dead. Mas, como foi? Ele estava hospedado junto com a irmã e os filhos. O caso aconteceu em 2022, mas só foi divulgado agora. Parece que o pessoal demora divulgar as coisas. O desafio surgiu quando o turista se juntou a duas mulheres canadenses que estavam tentando beber todos os coquetéis do bar. Aí, ele foi lá dar uma de bichão tentando beber todas as bebidas, passou mal e... É mesmo? Ele teve uma gastroenterite aguda devido ao consumo de bebida alcoólica. Mas aí, eu te pergunto, quantos drinks tinham no cardápio? Cara, quando ele começou... Tinha 21 drinks. 21 tipos de drink, né? Ele quis beber todos. Sim, eu entendi a notícia. Ele chegou a tomar 12. O cara faltando 9. Ainda morreu devendo. A família acusa os funcionários do hotel de negligência, dizendo que não foi dada a devida atenção para o quadro médico do Britânico. Cara, olha... Rapaz, eu vou te dizer, viu? Nossa, olha... Nosso senhor tem cada morador, né? O cara tá de férias. Lá em St. Anne, na Jamaica. Porra, uma puta de um resort, que esse Royal Cameron Club Caribbean, deve ser bom pelo nome. Pelo nome deve ser bom. Ah, maravilhoso. Entendeu? Não tem como ser ruim um negócio que chama Royal Cameron Club Caribbean. E o cara me faz uma dessa, macho. Aí deixa os filhos... Lamento em dizer para o amigo, mas essa ideia de Jerico poderia passar pela cabeça de qualquer um. Ah, tem quantos drinks aqui... Ah, vamos para o desafio. Ah, vamos. Cada um vai ter que provar todos os drinks. Vamos, macho. Tu não podia cair numa dessa, não? Na minha idade, não. Como não? Se eu fosse jovem, talvez. Qualquer um pode cair nesse papo aí. Jovem, eu bebi até mais do que isso aqui. Ah, vamos no desafio. Aí, ia ter o filho do cara aí. Jovem, já. Agora, a preço de hoje... Cara, se a preço de hoje... Beber isso aqui, se eu ficar vivo, no dia seguinte... No dia seguinte, não. Na semana seguinte, cara, não conte comigo. Eu estou fora de linha, entendeu? Não tem, cara. A gente vai ficando velho, cara. A resistência vai minando. Você sabe muito bem disso, né, cara? Você não aguenta mais beber... Como assim, amigo? Sabe muito bem disso. Não, a gente não aguenta mais beber o que bebia-se antes, cara. Vale por você. Eu estou no auge da forma. Auge da forma. Mas, doutor Assis, acha que não? Não, na auge da forma... Na forma de um... De munhar. Agora, é só descer. Agora, é ladeira abaixo, cara. Sem atarismo, mas é ladeira abaixo. Se cuidar, entendeu? Ah, se cuidar, claro. A gente não precisa mais essa coisa de... Não, esse tipo de coisa aí, não. Não, esse tipo de coisa aí, claro que ninguém vai fazer. Mas e as duas mulheres que estavam lá no desafio? Não morreram. Não morreram. Não, ok, não morreram. Mas elas tomaram... Não, elas tomaram ou não? Não, claro que não. O cara passou uma hora, a galera parou a brincadeira. Ah, Gustavo, vamos para a próxima pauta. Olha, é Alexandre Lima, o milionário chinês Liang Xin, de 56 anos, foi reprovado... Repita. Liang Xin, foi reprovado no exame de admissão da universidade do país pela vigésima sétima vez. Oxi. O homem descobriu na última semana que não havia conseguido entrar em uma universidade por uma diferença de 34 pontos. Certo. Liang havia conseguido apenas 424 e 750 pontos. Detalhe, desde 1983, o milionário veio tentando ingressar no ensino superior. Já havia sido destaque na imprensa por suas tentativas anteriores. Após fracassar na primeira prova aos 16 anos, trabalhou em diferentes empregos, mas continuou se candidatando até 92, quando atingiu a atividade máxima permitida. Liang abriu seu próprio negócio em meados da década de 90 e se tornou um empresário de sucesso. Em 2001, quando o governo chinês removeu o limite de idade para vestibular, ele reiniciou seus estudos. Olha aí. O morador de Xinxuan contou à imprensa local e à nossa reportagem que ficou desexcepcionado com o resultado e agora se questiona se algum dia conseguirá realizar seu sonho. Ô, o bichinho, ele quer porque quer entrar na universidade. Ele já é milionário. Nem tudo é dinheiro, Gustavo. Nem tudo é dinheiro, pô. Em entrevista à nossa reportagem e à mídia chinesa Camun News, ele disse, ele disse o seguinte, abre aspas, eu costumava dizer, simplesmente não acredito que não vou conseguir, mas agora estou dividido. Depois da 27ª tentativa, ele acha que realmente não vai conseguir. Ele acha que talvez não consiga, né? O exame chamado de Gaokao é conhecido por ser muito difícil e concorrido. Ah, é difícil. Certo. Neste ano foram quase 13 milhões de participantes. Que isso, velho. A China é assim, né? Gaokao. Cara, agora é engraçado, né, cara? O cara é milionário. Ou seja, o cara tem curso superior pra quê, né? Os caras... É o que eu estou falando. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é grana. Cara, engraçado. De 56 anos, é pouca coisa mais velha que você. Como é? Não sei, cara. Que loucura pra você mandar cada coisa, né, bicho? Um amigo já teve algum objetivo na vida? Ah, nenhum. Eu deixo a vida me levar, entendeu? Eu vou... Ah, é? É, deixa eu... Sabe que é o objetivo? Olha, isso explica parte da sua vida. O meu fracasso, né, cara? A gente vai de fracasso em fracasso, né, cara? Alexandre, cara, mas que loucura, né, cara? Isso, né, velho? Você fez faculdade já mais velho, né, também? O que o amigo chama de mais velho? Não, diga assim. Você já tinha quantos anos que você fez faculdade? Não, você fez faculdade... Eu já não tinha cabelo, já... Eu já não tinha cabelo. Mas você já tinha uns 40 na Vaipedrada, né? Ah, tinha menos, porra. Ah, era menos? Quando você fez marketing, né, amigo? Era menos? Menos, porra, claro. Ah, achei que tinha... Foi quando? Foi em... Ah, faz tempo, velho. Não sei. Tava na Maxi. Ah, tava na Maxi? Enfim, cara, mas coisa, né, bicho? Loucura, né? Ah, loucura, hein? Não, não. Tô falando assim, né? Mas a obstinação, né, cara? O cara tá desde 83, ele tá tentando vestibular. Desde 83, cara. 1983 cada vez... Puta que pariu, velho. O cara é foda. Já era pra eu ter desistido, né? Eu acho realmente que ele vai conseguir entrar, não. Agora, que vestibular difícil, né, cara? Pô, tu é doido mesmo. É, foi foda. É isso. Gustavo, e aí, adiante, o que que tem mais? Oxe, André, chegou o grande momento. Ah, é? Ah, é? Vai ter caso ufológico hoje? Claro, pô. Sempre tem, né? Aqui tem produção, meu amigo. Rapaz, esqueci de dizer isso na abertura, cara. Que sempre tem um caso ufológico nos episódios de resenha aqui. Quer voltar? Não, deixa pra lá, já gravamos. Olha, Alexandre, o caso de hoje é um caso que aconteceu no Ceará. Ceará? Em que ano? Mil e novecentos e quanto? Em dois mil e doze. Olha aí, rapaz. Dia desse. Inclusive, soube que o menino que passou pelo caso morreu. Ah, foi? Eu soube, investiguei. Certo. Aconteceu no Córrego de Salgado, na cidade de Itarema. Itarema. Na praia de Itarema, que é muito famosa pelo atum, cara. Ah, tem atum em Itarema? Tem atum, o famoso atum de Itarema. E tem urso lá também, Itarema? Não tem urso, né? Não, não. Urso não. Porque urso gosta de atum, né? Ah, sim. Não, mas tem atum. E aconteceu com o simpático Janiel. 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 Janiel, Gilmário e o Primo Filipe. Certo. Entendeu? Janiel, Gilmário e o Primo Filipe. Essa curriola estava onde? Cidadã é nome de banda índia, né? Janiel, Gilmário e o Primo Filipe, né? Não tem jovem Dionísio, então... Mas o nome da sua banda? Janiel, Gilmário e o Primo Filipe. Rapaz, eles estavam brincando, certo? Eles estavam brincando numa área rural da casa deles, né? A área rural era da casa. É, sim, né? Um descampado lá. Descampado na capoeira, assim, entendeu? E aí, estavam lá de boa brincando e aí uma luz amarela apareceu ao céu. Mais ou menos como aquela luz amarela, aquela sonda. Lá de Itapipoca? Lá de Itapipoca. Que a gente até entrevistou lá, o Gustavo. Sim, sim, sim. Essa luz se aproximou perto do Janiel e ficou perto. Ficou perto dele, ali. Uma luz grande, uma luz... Cara... Média. Média. Certo. E eles viram que era uma nave. Tinha gente dentro da luz. Gente que você diz é um ser, né? É, um ser. Ou seja, era uma luz grande, né? Vamos dizer assim. É, pra cabelo. Os outros dois meninos ficaram catatônicos, igual o Chaves. Sabe o Chaves? Certo. Um, um, um. Né? Só o Janiel que... Não, o Janiel ficou perto e os outros dois ficaram ali, né? Aquela coisa. Ah. E aí, eles tentaram correr. Certo. E deixaram o pobre do Janiel. O Janiel também tentou correr, mas não conseguiu correr. Ah, não conseguiu. Não conseguiu correr. Correr. Não, conseguiu correr. E aí, segundo o pobre do Janiel, um ser saiu de dentro da nave. E o outro ficou na porta da nave acompanhando. Ah. E aí, o Janiel disse, né? O bichinho, né? Ficou na contenção lá. Disse que ele parecia um ser humano. Parecia um ser humano. Parecia um ser humano. Tinha os olhos grandes, a orelha grande, a unha de galinha. Sabe aquela unha? O esporão? O esporão da galinha? Sim, sim. Ali é o galo. Uma cabeça sem pelo, boca pequena e um nariz diferente. Tá. Entendeu? Era careca. É. E aí, ele disse que esse ser começou a... Pegou no menino assim, né? Pegou nele, no Janiel? É, pegou no cois e deixou um corte profundo aqui na região do braço dele. Que isso? Só que não doeu. Ele disse que não doeu, não? Não, não doeu. E não saiu sangue também. Entendeu? Ah. Podia ser... Ele podia ser feito de... De coisa? Como é que é? De que? De coisa? De... Ah, cirúrgico? Não. O que é que você tá falando de feito? Não, o ser poderia ser, tipo... Aquela coisa meio que não é matéria e não é... Ah, entendi. E aí, os meninos correram e o pobre Janiel ficou lá no bucho. Janiel ficou. Ficou lá no bucho. Bicho segurando ele pelo braço. E aí, quando chegaram lá... Aí, perguntaram, né? Quando os meninos chegaram lá, cadê Janiel? Cadê Janiel? Aí, Janiel chegou. Entendeu? Janiel chegou. Aqui, eu tenho duas informações aqui. Uma diz que é 2012, outra diz que é 2008. Mas, enfim, foi em 2000, né? 2010 não fala mais nisso. É, pronto. E aí, cara... Quando eles chegaram lá... Janiel voltou. Janiel voltou e falou, né? Descreveu, né? A história. Diz que o ovo parecia... Parecia feito de vidro e uma parte de ferro, como se fosse um bujão de gás. Tinha uma luz no topo, como se fosse uma luz de ambulância e fazia um ruído como chuva. Ele que falou nas palavras dele. Ele tava contando, certo. Exatamente. E aí, diz que o ser tinha essa unha grande, como se fosse a espora de um galo. Certo. E que apesar de ter ficado a marca de arranhão e tal, ele não sentiu dor. Nem sangue saiu. Tá. Né? E aí, quando perguntavam pra ele, ele dizia que era um animal que tinha feito isso. Porque ele não sabia o que era, entendeu? Não sabia o que bicho era, né? É, não sabia que... Quantos anos tinha o Janiel? Seis anos. Seis anos? Os cortes e os erriões não infeccionaram e cicatrizaram bem. Entendeu? O Janiel, coitado, foi acusado pelos colegas de classe e outras pessoas da cidade de inventar a história. Né? E que ele tinha, na verdade, era se enrolado numa cerca de arame farpado. E aí, a avó do Janiel disse que realmente tinha uma cerca de arame farpado no chão. Mas era liso, não era farpado. Era só o arame... Arame liso. Sem a farpa, né? Inclusive, cara, esse caso... Aí eles cresceram, as crianças cresceram, né? O primo e tal. Só que o pobre do Janiel, cara, morreu. Ele morreu aos 16 anos. Vítima de um acidente. Ele tava com um fuzil de caça quando a arma atirou e matou ele. Esparou. Exatamente. Mas tem uma história estranha aí. Na noite anterior à morte do Janiel, o Janiel ligou pro pai dele, que tava trabalhando em outra cidade. E aí ele e o irmão, que ele tinha um irmão que chamava Chumac... Chumac. 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 Foram pra um local da propriedade onde o sinal de telefone era melhor e depois de conversar com o pai dele, entendeu? E aí o Daniel passou o telefone pro seu irmão e voltou pra casa dormir. O Chumac ficou lá, alguns momentos lá, falando com o pai. E ao voltar pra casa, ele viu uma figura estranha na janela do lado de fora e correu pro quarto da avó. O Janiel dormia na rede da sala e não acordou. Era um homem de cabeça grande e olhos de fogo, descrito pelo jovem que já na época tinha 20 anos como o olhos de cavaleiro do fantasma, daquele filme Cavaleiro do Fantasma, sabe? Que é até com o... O nome do Nicolas Cage? Ah, o motoqueiro fantasma. Exatamente. Que doideira. Rapaz, não é muito bom andar naquela região, não. E aí, detalhe. Na noite, na mesma noite, a irmã do Janiel, a Clayane, disse que sonhou com o irmão, com o Janiel, dizendo assim pra ela. Diz que ele tava de branco dizendo assim, é a minha vez, vou sentir muito a sua falta. E aí o menino morreu. Rapaz. Esse caso, cara, foi investigado aqui no Ceará, pelo grande, um grande ufólico daqui do Ceará, o professor Agobar, que foi lá, entrevistou o Janiel. Cadê o professor Agobar? Não sei, tá aí. E depois houve uma reportagem que tá no YouTube com as crianças já grandes, sem o Janiel, né? Porque o Janiel morreu. E aí, e assim, cara, bicho, me parece um caso bastante crível, né? Um caso que é muito comum no interior do Brasil, né? Principalmente no Nordeste, do Ceará, esse tipo de caso, né? Muito comum. E coadunda com esses casos que a gente trouxe até no programa de luz, não sei o que, bolas de fogo, né? Olha, aqui no Ceará, assim, tem cidades e tal que você sabe o que acontece mais, né? Quixadá é uma dessas cidades, né? Aliás, um filme ótimo que se passa em Quixadá, dirigido pelo Halder Gomes, antes dessa temporada de filmes com o Edmilson. O Halder fez outros filmes, né? Obviamente. Claro. E o filme se chama... Área Q. Área Q. Você procura aí, Área Q, pra você ver que trata de um fenômeno que aconteceu em Quixadá. É, e aí quem se interessou por esse caso, cara, vai lá no YouTube, bote Caso Janiel. Caso Janiel. Aí cai direto no canal do João Marcelo. Não, não. Aí lá tem... Bota Janiel Ufologia, né? Ah, tá. Daí já cai lá, né? É. Inclusive, falando em João Marcelo, vou até dar um spoiler. Falei com o João Marcelo. Ah, falou com ele. Que é um ufólogo famoso de Minas e tal. Em breve, vamos fazer uma parceria com o João Marcelo. Olha aí, rapaz. Falei o quê? Permuta? Nem falei pra tirar o almoço. Não. Aguarde, que eu tô... É. Tô vendo aí um negócio que o João Gabriel, não. O João Marcelo é um dos maiores ufólogos do Brasil, dessa nova geração, né? Aham. E tal. Inclusive, investigou de forma, assim, bastante investigativa o caso Varginha. Ele sabe muita coisa do caso Varginha. Ah, isso aí, cara. Inclusive, coisas assim que... Que ninguém tá sabendo? Coisas que poderão mudar o rumo da humanidade, entendeu? Assim... Ih, é? É, coisas... Aí tu vai trazer pro Agora Pode. Não, eu vou falar com o João Marcelo. Vou falar com o João Marcelo pra ele colaborar aqui com o nosso programa, porque ele tem muito a colaborar, né? Certo. Senão fica só esse enganeixo aqui. Quer dizer... É só trazendo esses casos aqui e tal. Entendeu? Entendi. Ok, Gustavo. É desta forma que encerramos mais um episódio do Agora Pode Resenha, que volta na semana que vem, terça-feira, 8 da noite, no YouTube e Tocadores de Áudio. Então, se você não nos segue, siga pra saber das coisas que andam acontecendo no Agora Pode. No Instagram, arroba podeagorapode. No TikTok, podeagorapode. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, youtube.com barra arroba podeagorapode, ative o sino também, não custa nada, compartilha esse episódio com quem você gosta e nós voltaremos na próxima terça-feira com mais um Agora Pode Resenha com patrocínio de São Geraldo. Muito obrigado, São Geraldo. Sabão 100% nordestino. São Geraldo tá com a gente no Agora Pode. Obrigado ao Bit Park, obrigado a você e até semana que vem. Tchau. Agora Pode. Agora Pode.